Brasileiro O povo é a força que incomoda o poder E grita o impeachment que a gente uniu Sou patriota, democrata, amo o verde e amarelo do Brasil Estamos na rua e dela não se verá quem saiu Joga a raiva pra fora e bota pra fora quem mentiu Sou brasileiro, com muito orgulho Brasileiros, estamos na praça, venha você também pra praça Sou brasileiro, com muito orgulho Brasileiros, estamos na praça, venha você também pra praça Sou brasileiro do Brasil Brasileiros, estamos na praça, venha você também pra praça Brasileiros, estamos na praça, venha você também pra praça